que viesse a ser ministrado e eu gostaria que convida você para que se coloque de pé e abra sua bíblia em Mateus no capítulo 14 e no versículo, apenas o versículo 30 desta passagem, uma passagem muito conhecida quando fala que Jesus anda em cima do mar mas eu quero me reter apenas nesse versículo 30, Mateus 14 e 30, fala desta forma mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo então clamou o Senhor dizendo salva-me, amém, apenas este versículo mais uma vez eu peço para que você se coloque, abaixa sua cabeça eu gostaria de estar fazendo mais uma oração neste momento para que Deus venha falar aos nossos corações aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, amém Senhor Jesus, nós te louvamos o Senhor porque até aqui, Senhor Pai, sabemos que o Senhor tem nos ajudado e se estamos em pé é porque o Senhor tem nos sustentado, Pai Pai, eu te louvo, Senhor, por cada palavra que aqui foi expressada nesta noite por cada leitura que foi feita da Tua Palavra por cada louvão que foi entoado ao Teu nome, Senhor eu te louvo, Senhor, porque a Tua Palavra diz que aonde se tiver dois ou três reunidos no Teu nome, ali Tu estás e nós sabemos que aqui Tu estás, Senhor que o Teu Espírito é aquele que vem, Senhor e põe o Teu lugar, Senhor, nos nossos corações oh Pai Santo, mas neste momento está aqui a Tua Palavra Pai, eu coloco mais uma vez a minha vida nas Tuas mãos te pedindo que serem boas, Senhor te pedindo, Senhor, Pai que eu possa diminuir a cada dia mas que o Senhor possa crescer na minha vida Pai, que tudo e qualquer palavra que saia dos meus lábios não saia, Senhor, de mim mesma mas saia, Senhor, o Pai de antes Senhor, eu coloco a Tua vontade Pai, em nome de Jesus nós trazemos o Pai que ativa, Senhor, a minha vontade oh Pai Santo, para que prevaleça a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor está aqui a Tua Palavra, que é fiel e eficaz fala conosco mais esta noite pois nós queremos ouvir, Senhor, uma palavra de Ti queremos ser alimentado por Tua Palavra nesta noite, Pai fala conosco, Pai não é o que queremos ouvir, Senhor mas o que necessitamos ouvir faz por ao encontro de cada coração nesta noite e vem, Senhor, estar conosco em nome de Jesus é que oramos amém amém, se pode se aceitar por favor seja o Senhor nesta noite, amém amém essa semana eu estava, como sempre eu sempre falo para nós que muitas vezes talvez algumas pessoas que pensam pelo fato de a gente trabalhar no escritório a gente não corre, a gente não tem serviço a gente às vezes corre com o aluno muitas vezes mais do que outros serviços porque precisamos fazer as coisas no tempo certo precisa terminar as coisas no tempo certo e essa semana não passou tão rápido quando eu me esperei já de sexta-feira eu fiquei pensando Senhor, Senhor, que vamos falar sobre a Tua Palavra precisamos ministrar uma palavra para sobre que venha sobre a vida de cada um que venha realmente o encontro da necessidade de cada um e eu achei engraçado que eu li um cartãozinho que eu tinha muito velho aonde tem uma dizer que é muito bonito e é muito verdade e aquele tocou no meu coração de uma forma tão grande, irmãos eu enquanto eu folheava a minha líbia não é esse que a gente faz mas é uma muita líbia que a gente tem estudos que tem muitas mensagens ali eu encontrei esse cartãozinho que falava dessa forma Deus colocou você em uma rocha firma que é Cristo se você está afundando é porque saiu da posição volte rápido enquanto é tempo eu me lembro que eu toquei esse dizer há muito, muito, muito tempo atrás anos mas quando eu li aquilo parece que foi uma coisa assim tão impressionante que soma tão grande no meu coração e na minha mente que eu peguei o potência e eu estava amarelando está amarelando já eu peguei ele eu falei deixa eu ler de novo deixa eu me lembrar quem foi que escreveu isso alguma vez quem foi que me deu esse cartãozinho e lê de novo Deus trocou você na rocha firme que é Cristo se você está afundando é porque saiu da posição volta quando é tempo eu falei meu pai que mensagem que mensagem eu comecei a pensar e veio me veio a cabeça quando Pedro estava afundando e eu comecei a pensar de uma forma porque que as pessoas afundam os cristãos em geral porque que acontece isso porque essa mensagem não é para uma pessoa que está lá fora infelizmente é uma mensagem para a igreja que está aqui dentro que está servendo o Senhor e muitas vezes eu comecei a pensar mas por que será que muitas vezes as pessoas tem um deslice por que será que muitas vezes o pecado não segue de certa forma como o irmão Charles leu né com humanos aquilo que a gente não quer fazer a gente faz né porque o pecado é como se germina está germinado na nossa carne é uma coisa que quando nascemos já nascemos com ele e se não tivermos o Espírito de Deus ele vai tentar dominar você e enquanto eu li isso aqui eu falei poxa é uma verdade né quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador ele nos firma dele na rocha que é ele e se por uma tarde começamos a afundar é porque nos movemos nessa rocha nem que seja milímetros talvez você vá mais milímetros pastora não vai te fazer sentido milímetros não vai mudar sua posição talvez na área material não mas na área espiritual quando você sai do pulmo de Deus quando você sai da direção de Deus no mundo espiritual isso é terrível isso é uma mudança muito grande eu estava pensando em Pedro Pedro enquanto a palavra do Senhor fala que em pouco ele estava olhando para o Senhor ele estava firme ele estava andando sobre as almas ele estava vivendo o sobrenatural de Deus porque andar sobre água não é natural todo mundo sabe que se andar sobre água você vai andar mas enquanto ele estava olhando para Jesus ele estava vivendo o sobrenatural de Deus é o que eu falo muitas vezes enquanto estamos vivendo o sobrenatural de Deus que é muitas vezes o impossível o sobrenatural quando eu falo sobrenatural de Deus é algo que você está vivendo que não é pelas tuas forças mas é pela força do Senhor só quem sabe quem vive é quando você passa por um momento difícil e soa a mão de Deus para te tirar e para te colocar em pé e sustentar em pé a Bíblia mesmo fala cuidado para aquele que está em pé para que não caia mas diz que Pedro quando ele olha tira o olhar dele de Jesus e ele começa a olhar para o vento para as ondas ele começa a afundar isso é uma coisa muito clara muito fácil de entender muitas vezes nós somos firmes mas quando nós vemos as turbulências que vem sobre as nossas vidas e nós começamos tiramos o nosso olhar no Senhor Jesus e começamos a olhar para o problema e falar meu Deus mas esse problema é difícil mas esse problema é impossível de ser arrumado de ser conseguido uma solução parece que quer ou não estou a partir de você espiritual e parece que roubar a tua fé porque olha o que Jesus fala para ver o homem de pouca fé quando ele olhou para a turbulência quando ele olhou para os ritos para as ondas o que estava acontecendo ele parou de confiar em Jesus e sabe que ele teve medo Pedro teve medo de afundar e ele começou a afundar medo é uma das coisas que tem que tirar tantas pessoas da presença do Senhor é tanta gente ai estou com medo disso ai estou com medo que a inflação aqui que a parte financeira desse país vai quebrar ai estou com medo de uma enfermidade ai estou com medo disso ai estou com medo daquilo irmãos o medo não vem de Deus o medo vem do inimigo do diabo porque se você colocar a tua fé em Cristo que é rocha eu tenho certeza que esse medo não vai ser nada porque se você começar realmente a confiar ou você confia ou você não confia não tem medo ou você tem uma fé para confiar como nós falamos aqui uma fé para aqueles que confiam no Senhor são como os monstros do Senhor que não se abalam porque não se abalam pode vir um tremor mas ele continua firme mas que tremor que é esse muitas vezes são os problemas muitas vezes são situações das nossas vidas que chegam mas para quem que se afirma no Senhor na rocha ele não se abala ele continua firme ele continua glorificando ele continua orando ele continua na mesma forma que Deus deixou mas essa noite eu gostaria de falar para você sobre três pessoas três homens de Deus três homens que pelo menos dois foram escolhidos por Deus para reinar sobre a nação de Israel três né dois deles como eu falei reis que não foi o homem que escolheu mas foi Deus que escolheu começaram muito bem mas no final tiveram um final não muito bom e eu gostaria nessa noite de estar falando da vida de Saul né o texto de Saul você pode encontrar em primeiro Samuel capítulo 31 do versículo 1 ao 13 você vai encontrar sobre o que estou falando como eu falei Saul não foi escolhido por homem mas foi escolhido por Deus para ser um herói para ser um conquistador mas talvez você está falando mas passou e que isso tem a ver com a rocha e com o que afundou eu estou falando isso porque o final de Saul não foi um final bom não foi por mais que ele tenha sido irmãos diz a Bíblia quando você lê a chamada de Saul é fora de sério como Deus acha o Saul né tem uma palavra de Deus que fala a ele que fala assim e o Espírito de Deus estava sobre ele milagres acontecia na vida de Saul o Espírito de Deus era a presença de Deus na vida de Saul era tão grande que milagres já começava a acontecer antes deve ser hoje do leio antes porque Deus tinha escolhido mas o que aconteceu com o Saul porque o final do Saul não foi um sinal muito bom nós vemos que Saul mais tarde ele se torna o primeiro rei é o primeiro rei de Israel e também o primeiro que perdeu a sua coroa sem brincadeira nenhuma né nós vemos que três coisas foram fizeram com que Saul saísse da rocha que é o Senhor que é Cristo saísse da vontade de Deus e caísse e se afundasse tristemente irmãos vejam bem uma coisa você está cheio do poder de Deus eu acho incrível isso porque uma vez nós pregamos sobre isso sobre esse versículo que fala e havia um poder sobrenatural sobre a vida de Saul e mais tarde você vê Saul sendo atormentados por outros espíritos já não era mais o espírito de Deus em si que estava o espírito santo de Deus que agia na vida dele mas outros espíritos e Deus permitia isso vinha para que atormentasse ele ele não tinha mais paz a visão de Israel estava cada vez caindo cada vez mais indo padecendo por isso mas o que que acontece acontece que quando Deus traça um plano para você e até aqui nós vemos que Deus dá um livre abenço para o homem Deus tem todo o poder nos céus e na terra para fazer o que ele quiser de mim de você e fazer você fazer isto só que Deus te dá uma opção de você entender o plano dele na tua vida e de você obedecer a ele e nós vemos aqui que Saúl ele ele três três coisas são um motivo da queda dele a primeira é que ele sim ele era muito impaciente né Deus falou para ele né quando ele foi para guerrear com uma nação que era para matar todos os animais que era para matar todas as pessoas porque aquela nação era combinada aos olhos do Senhor o que foi que Saúl fez Saúl antes mesmo de chegar lá já estava oferecendo sacrifícios Deus mandou isso o nosso pecado da desobediência é a mesma coisa que aconteceu com Eva por que que Eva vacilou por que que Eva afundou e coitado do Adão afundou junto porque isso obedeceu ao Senhor um dos piores motivos da queda de Saúl é essa desobediência também diz a Bíblia que Saúl era um homem muito orgulhoso porque ele quase revolta com Jônatas porque Jônatas se estava bem com Davi ele quase mata Jônatas então ele tinha um orgulho um erro eu sou o rei outro dia eu fiz um comentário com meu esposo da seguinte forma eu não entendo muitas pessoas eu não sei se é aqui só nesse país porque pelo menos no meu tempo que eu congregava no Brasil havia coisa diferente mas aqui parece que quando uma pessoa chega a uma posição elevada eu não sei por que mas parece que o erro domina essa pessoa antes as pessoas eram humildes eram simples e tratavam as pessoas e se davam também mas a partir do momento me parece que é levada principalmente que é o pastoreado parece que a impressão que eu tenho é que a pessoa pegou não é o amor de Deus mas sou o cajado sabe e muitas vezes irmãos é uma coisa isso é brincadeira nenhuma é uma coisa assim notável em questão de humildes você vê a pessoa com aquele ar eu sou pastor sabe se alguém vai falar mas eu tenho que me tragar como pastor tem que ser pastora do sinal eu estava conversando com alguém essa semana e eu falei para essa pessoa falei vocês sabem que no céu não vai existir pastor não vai existir teatro não vai existir nada todos nós são o que sabe que é servos somos finos e herdeiros do reino lá não tem posição glória a Deus por isso aleluias lá no que maior nem menor não todos vão estar diante do trono com o seu pensamento com a sua visão que adoraram bem aleluias e essa pessoa falou ai pastor como seria bom que todos os pastores em geral todas as pessoas pensassem da mesma forma porque muitas vezes as pessoas pensam que porque subir um pouquinho mais a fulano de pau tem que me respeitar irmão você é claro que tem que respeitar mas o respeito você não requer dele o respeito você se dá você dá a pessoa para que ele seja respeitado e saúl aconteceu isso quando ele começou a sair fora do plano de Deus o erro entrou na vida dele de um jeito que era um orgulho tão grande eu sou o rei eu mando eu faço eu vou perseguir Davi eu vou matá-lo eu vou eu vou encontrar Jonas eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo e quando o profeta Samuel chegou para ele e falava saúl então eu vou fazer assim e assim assado ele já não ouvia mais direito o profeta Samuel aleluia a terceira e última coisa que realmente foi o que fez né saúl cair foi a desobediência em não destruir os amarequitas como Deus tinha mandado e cumprir o pecado deles em vez de confessar tem mais essa muitas pessoas é pensam que pecado ah um pecadinho mas o que foi que ele fez ele sempre foi informador das pessoas que Deus mandou matar o que que é isso irmãos não existe pecado grande pecado pequeno existe uma coisa quando você peca a verdade é você quem ou não você começa a se separar de Deus porque Deus não convive com o pecado que ele não é uma opção sua muitas vezes nós falamos assim ah parece que Deus não fala mais comigo ai pastor parece que eu vou na igreja e não escuto mais nada não Deus está falando todos os dias todas as horas muitas vezes funciona pessoas diferentes ao teu encontro mas parece que tua mente de alguma forma não consegue mais ouvir a voz do Senhor a palavra de Deus fala aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja aleluia louvado seja Deus parece que o Saúl não estava mais entendendo a voz de Deus Saúl não ouvia mais a voz de Deus ele não impedia Deus falava faz isso ele fazia o contrário aleluia e de pecado em pecado a Bíblia fala que um abismo chamou do abismo muitas pessoas não entendem isso como eu preguei semana passada para muitas pessoas nada mais é pecado ah não não pode fazer tudo pois é pode fazer tudo não não pode fazer tudo não o que a Bíblia fala que é santo é santo o que a Bíblia fala que é pecado é pecado o que a Bíblia fala que abomina o Senhor abomina o Senhor Deus não mudou e a palavra dele também não mudou e nós não devemos mudar porque nós servimos a ele aleluia mas Saúl tratava o pecado de uma forma mais leve ah não Deus não vai se importar com isso né ele só não dava uma desculpa mas ele ainda culpava os outros mas nunca ela nunca se arrependia do que fazia já viu pessoas que não conseguem por mais que todo mundo veja que a pessoa está errada mas ela não consegue enxergar que está errada parece que dentro dela ela não consegue entender o que está fazendo né não foi nem uma vez nem que Saúl se encontra com o coração partido né com seus pecados e deficiência mas ele não ele não se arrepende ele não tem vontade de mudar e eu digo uma coisa para você toda vez que acontece algo desta forma tenha certeza que Deus dá uma saída tenha certeza que Deus dá uma chance para que o homem a mulher se arrependa a palavra de Deus fala isso perigos não pegueis isso quer dizer que nós pecamos mas se pecares tem escrito né o advogado para intercer por vós ou seja se pecares pedir perdão que o Senhor vai perdoar que o Senhor vai interceder pelas nossas vidas a palavra de Deus também fala que o salário do pecado é a morte está escrito em Romanos capítulo 6 versículo 23 quem está escrito isso Jesus Cristo morreu uma morte cruel na cruz por causa dos nossos pecados mas não é ao minimizar o pecado que você vai trazer uma libertação para o seu próprio que você vai mudar a situação talvez isso muda diante dos homens mas não diante de Deus né e aí foi que com o salário começou a cair e a cair feio primeiro que eu falei primeiro começou a perseguir Davi depois começou a ser atormentado por espíritos estranhos depois né ia com o seu próprio filho depois começou a desobedecer a Deus e o final foi outra coisa a não ser que ele mesmo tirou a sua própria vida a não ser que ele mesmo né quando viu o seu filho né sendo morto né ele se agoniou e tirou a sua própria vida correndo a sua própria espada aí eu falo o nome de Deus que Deus me escolheu né que fala sobre ti estará o meu espírito e tu falás milagres e tu falás a diferença nós fomos um final trágico que acontece na vida de Saúl um final um declínio totalmente espiritual mas o que que aconteceu com o Saúl? Saúl saiu da lógica ele se moveu né e como fala o comecí eu falo se você se mover ainda tem que volta por que ainda tem? porque Jesus não veio ainda nós estamos né num tempo da graça aonde né nós se fizermos alguma coisa e só pedimos perdão o Senhor e voltaram a nossa posição aleluia mas Saúl fracassou não imediatamente foi aos poucos como eu falei né aos pouquinhos aos pouquinhos ele foi afundando muitas vezes irmãos aquela pessoa que vai se afundando ela não consegue ver isso é a mesma coisa quando nós estamos criando os nossos filhos e nós vemos que ele começa né muitas vezes eu vejo o mesmo pela Kimberly né eu falo Kimberly não faz isso você pode ver se machucar mas ela na consciência dela de criança de bebê ela não entende muitas vezes ela ignora e faz e sobra na pedra e cá isso é o que segurar é muito forte muitas vezes estamos nós assim quando nós paramos de ouvir né a voz do Senhor paramos começamos a ouvir outras coisas como o Pedro começamos a olhar o que está ao nosso redor as coisas começam a acontecer e fim da querida ou não você desobedecendo a Deus e quando você desobedece a Deus automaticamente você está pecando contra Deus né automaticamente você está se separando de Deus eu falo que o sucesso de uma vida de um cristão depende da obediência dele ao Senhor o sucesso porque eu falo que o Senhor ele não é só para estar no nosso meio e quando estamos na igreja não Deus é aquele que vai fazer parte do teu dia a dia Deus é aquele que vai estar no teu lado Deus é aquele que vai estar contigo no teu trabalho Deus é aquele que vai estar em todos os momentos na tua vida uma outra coisa que ajudou muito Saúl a cair foi justamente pecados encobertos pecados encobertos e não como fala não chegados a Deus e pedindo perdão pecados encobertos vai afundando as pessoas estive com alguma pessoa há muito tempo e a hora dessa pessoa falava assim para mim a pastora mas isso não é pecado a pastora mas deixa eu falar uma coisa se eu tiver que contar o que está passando sobre o meu casamento se eu tiver que conversar a realidade para o meu esposo meu casamento vai acabar amanhã eu falei para essa pessoa talvez seu casamento não vai acabar se você chegar e conversar com teu esposo se você contar o que está acontecendo não é muito melhor a pastora é muito melhor nem tocar nesse assunto eu falei mas Deus está bem um dia um dia tudo isso vai aparecer porque a palavra de Deus fala e não adianta tudo que estiver encoberto no dia vai aparecer não adianta é a lei da semeadura que você planta você come e eu falava com essa pessoa tanto cuidado vai conversa com teu marido pede perdão volta a ser uma família normal hoje nós vemos o final dessa história um final muito triste uma família que acabou de uma forma tão tremenda tão feia mas porque pecados encobertos faz com que a pessoa se desvie do plano de Deus faz com que a pessoa se afaste da presença de Deus eu até brincava com algumas pessoas que quando convidávamos na igreja algum pastor assim a gente fala agora esse pastor é uma bênção esse pastor tem dor de revelações tem dor de visão e Deus trabalha na vida dele e quando ele olha por uma pessoa Deus muitas vezes revela a vida daquela pessoa não para envergonhá-la mas para ajudá-la para trazer a bênção do Senhor e certa vez eu vi uma coisa na igreja que eu dei risada nossa eu dei risada então tinha uma fila de pessoas que iam receber oração lá na frente e quando enquanto tinha vários pastores orando aquela fila para que as pessoas fossem oradas ministradas e eu vi duas pessoas que quando aquela pessoa veio um quilo aquele pastor convidado começou a orar por uma pessoa e aquela pessoa que estava orando infelizmente ela estava endemoniada e começou a repreender o demônio aquelas duas pessoas que estavam na fila elas saíram da fila assim meio amesmada no final do culto eu cheguei e perguntei o que aconteceu que vocês estavam na fila para tomar oração comigo a resposta das duas foi a mesma ah eu não sei o que vai acontecer quando ele pôr a mão sobre a minha cabeça o que ele passou quando pôr a mão sobre a minha cabeça irmãos onde é que estamos eu falei mas se você colocou a mão sobre a tua cabeça se Deus estivesse sobre a verdadeira o mais que poderia acontecer é Deus também for a você e aquela pessoa ah eu não sei eu não sei hoje nós vemos a minha cidade essas duas pessoas um pé uma está totalmente no outro a outra com o pé dentro e outra fora da igreja sabe por quê? porque muitas vezes como o Saul muitas vezes tem pecados encobertos e que não se deixa sarar e que não se deixa Deus curar quando chega alguém para orar tem medo da oração tem medo que alguma coisa fosse acontecer tem medo de cair demoniado não sei mas uma coisa é se estamos firmados em Cristo qualquer pessoa que for orar por nós tem que ser bênção nas nossas vidas não temos que ter medo aquelas duas pessoas tinham medo pedir perdão eu falo que são duas coisas difíceis de fazer perdoar alguém e pedir perdão mas muitas vezes eu pedir perdão você tem que pedir para Deus o Saul não tem que pedir perdão para Deus e nem isso ele fez nem isso ele fez ele preferiu ocultar ele preferiu ir pelos desejos dele ir pela cabeça dele e o final foi trágico é como fala aquele versículo pequeno nós fomos criados para estar na rocha de Cristo se você está vendo algum movimento errado é porque você saiu da rocha volte logo enquanto é templo você ainda está falando também sobre Ló Ló como todo mundo sabe né o sobrinho de Abraão Ló era um exemplo tinha um exemplo grande Abraão como fosse o pai de Ló e não tinha por que Ló ter o final que teve mas a verdade é que tinha que saber que chegou um momento que Ló estava tão rico e Abraão também já estava tão rico que os servos começavam a brigar entre eles e Abraão e Abraão não viu um outro jeito de resolver essa situação a não ser pedir para que Ló se separasse dele e os nós estão né vamos dizer num lugar no deserto né onde Deus estava levando Abraão e fazendo obra tremenda na vida de Abraão porque onde Abraão chegava ele era abençoado e diz que Abraão chega para Ló e fala se você for para o norte eu vou para o sul se você for para o sul eu vou para o norte mas você precisa se separar para que não haja avalência não haja encrenca entre os nossos né brigas né contendas entre os nossos servos que está acontecendo e nós não fomos pensando Ló conviveram com tanto tempo com Abraão ele poderia ter pelo menos pensado um pouquinho pelo pouquinho todo esse tempo que eu convivi com meu tio e ele acredita nesse Deus eu também acredito nesse Deus e agora eu preciso tomar uma posição eu preciso tomar uma decisão deixa eu orar deixa eu consultar Deus você não vê que não faz isso eu não sei se ele não fez isso porque ele era muito novo ou porque ele não tinha experiência que Abraão tinha porque Abraão tudo que Abraão ia fazer ele perguntava a Deus ele levantava e não se for uma pessoa que levantou lá os altares na vida é Abraão aonde ele chegava ele levantava e voltava aonde ele chegava ele estava adorando o Senhor aleluia que coisa linda aonde você pode levante e voltava e adore o Senhor aleluia mas diz que Ló ele fez talvez como filho pródigo ele olhou para fora sabe parece que muitas vezes o bem de Deus parece que não é suficiente para nós ele olha para as campinas verdes em Sonoma e Gomorra e fala dessa forma olha é ali que eu vou ficar é ali que eu vou estar bem naquele lugar ele não parou para pensar que depois daquelas campinas verdes o que tinha na verdade em Sonoma e Gomorra não era mais do que homens apopinados aos olhos do Senhor ele não pensou daqui mais adiante mas será que é este lugar que Deus preparou para mim será que irmãos o nosso Deus é o mesmo porque tanta gente hoje está em dúvida que fala olha parece que eu estou confuso parece que eu não entendo mais Deus mas irmãos Deus não é você que muitas vezes é eu que faz a confusão e depois é falado confuso Deus continua fiel Deus continua na sua eternidade de Deus ele continua o Senhor ele continua a palavra esse sim ou não ele não tem nenhum termo mas ele olha como o filho pródigo ah eu quero a minha parte ah o mundo é lindo não é como o filho pródigo chamou para o pai pai já estive na tua casa tanto tempo mas agora eu quero viver algo diferente eu quero viver algo lá fora eu quero conhecer irmãos o tempo que eu trabalhei com jovens foram lá foram mais ou menos com oito nove anos muitas vezes eu via um jovem falar para mim dessa forma assim tia Dulce eu sei que a igreja não é bom mas as vezes eu tenho uma vontade de ir no baile e falar um pouco aberto ainda glória a Deus que eram sinceros tia Dulce eu tenho uma vontade de ir lá e balhar e sabe conviver e também sentir o que que é isso e eu falava dessa forma olha ninguém vai te impedir você de ir mas eu vou te falar o salário do pecado é a morte eu só faço um pedido para você se você quer ir neste lugar convida Jesus para ir junto a minha responsabilidade convida Jesus para ir junto se Jesus volta muito bem se Jesus for com você e ficar lá com você e você sentir Jesus no coração não tá bom agora se você sentir o Espírito e Deus falou rapaz eu não vou contigo nessa não a lei não não dá pra mim não então não vá volta atrás e começa a pedir perdão pra Deus e começa a pedir se não tiver essa vontade do meu coração tira essa vontade do meu coração logo estava assim ele viu as campinas lindas verdes e pensou é ali que eu vou crescer é ali que eu vou fazer o meu dinheiro porque ele era rico tanto quanto o Abraão o primeiro um dos primeiros passos para a pessoa sair da presença dele né sair da roja de igreja infelizmente essa visão natural do homem a visão desses olhos que é como o Senhor fala que ele o Senhor não se enxerga o homem não consegue enxergar com Deus porque Deus viu o interior o homem viu o que está na frente o homem tem a felicidade que está na frente junto a pessoa perguntar na frente mas glória a Deus que o Senhor ele olha por nós aqui dentro que está no nosso coração glória a Deus por isso porque senão eu acho que glória a Deus que estamos no tempo da graça não vai ser fomegado por tudo que é o momento mas ele faz isso ele dá um passo sem consultar a Deus nós não vemos que orou e pediu o Senhor será que a gente tem um lugar que o Senhor preparou para mim é o que eu falo muitas pessoas que estão muitas vezes nos lugares errados e depois me culpam mas o que eu estou fazendo aqui que é isso que eu estou aqui sabe por que faltou pedir a felizão de Deus para onde é que eu vou para onde é que eu quero me dirigir Senhor guia os meus passos irmãos como é bom quando o Espírito de Deus guia os nossos passos aleluia a coisa não pode dar errado mas só dar certo porque o plano que Deus tem com você aleluia jamais o inimigo ou as tuas expectativas ou os teus problemas mas não vai conseguir frustrar o plano que Deus tem na sua vida mas muitas vezes quando você toma uma direção e fala Senhor até aqui o Senhor deixa comigo mas a partir desse momento eu vou eu decidir eu costumo falar muitas vezes isso para as pessoas as pessoas muitas vezes estão passando por alguma coisa e tem um problema e chegam para mim e falam pastor deduz eu já chuchoei eu já orei e parece que a coisa não acontece parece que não há mudança nessa situação e sabe o que eu sei alguém falou para mim que se eu fizer assim se eu der um jeitinho assim eu vou arrumar essa situação muitas vezes é assim a gente fala Senhor eu te prometo que vou entregar a minha vida nas tuas mãos eu acho que essas pessoas não levem são os 103 bendi o Senhor me alvo o Senhor em tudo que é em mim e digo para o Santo Nome porque até certo momento nós estamos lá com a nossa mente ligada a Deus Senhor é isso está tudo nas suas mãos mas parece que quando Deus começa a tardar porque Deus não tarda mas Deus sabe o tempo certo de agir nas nossas vidas mas nós somos impacientes e falam mas Senhor não está acontecendo o que nós fazemos nós pegamos o problema na mão de Deus e tomamos para a nossa volta e vamos tentar resolver do nosso jeito e a consequência irmãos muitas vezes é pior pode até ser que naquele momento você consegue sair adiante mas depois vem a consequência daquilo que você fez e depois vem ah meu Deus por que que eu não esperei no Senhor por que que eu não esperei no Senhor Ló toma essa atitude eu vou para Sodoma e Gomorra com permissão de Deus ou sem permissão de Deus chega lá é uma cidade como Pita hoje seria mais ou menos com a cidade de Nova York ou talvez com a cidade de New Orleans ou talvez com as cidades talvez vamos falar como talvez eu acho que tem um país aí que é onde tudo pode fazer prostituição pode ser feita você que na Europa esse país Amsterdã se não me engano é a cidade que tudo que você pode fazer é normal Sodoma e Gomorra era mais ou menos como o Amsterdã era mais ou menos como os sábados à noite de New York aqui no fundo da nossa New York né aonde é mais ou menos como o Rio do Janeiro no Carnaval onde tudo passa em três dias e três noites era Sodoma e Gomorra essa era a cidade que um homem que Deus escolheu para morar e diz que o pecado naquela cidade se acumulou tanto que chegou diante do né do nariz do Senhor diz que o pecado fedia em nós e Deus chega e fala vou destruir Sodoma e Gomorra e eu acho interessante olha bem nós estava tão separado de Deus que devia que Deus falar com Ló Ló eu vou queimar essa cidade Deus vai falar com quem com Abraão veja bem como Ló estava distante do Senhor Deus não achava um lugar de conversar com Ló Deus teve que conversar com Abraão o dia dele olha eu vou destruir sua nome de Ló onde teu sobrinho está lá e agora Abraão começa a interceder mas eu acho engraçado que antes disso acontecer irmãos a verdade é que Deus dá uma saída para que Ló saia do Sodoma e Gomorra mas é que eu falo quando muitas vezes o cristão em geral está é é com os olhos cegos é como o que fala sobre a igreja do Ló cega é cega né ela é está nua ela é pobre só que materialmente é tudo o contrário mas Ló estava como se fosse cego diz a Bíblia que quando ele muda para este lugar passa-se alguns anos e se roe uma conferação de reinos e vão contra Sodoma e Ló e pegam Ló e sua família e todos os bem e todas as pessoas levam escravos e diz que Abraão se junta com os seus servos e vai guerrear por Ló por causa de Ló e consegue trazer Ló e falar Ló você quer fazer o que? não eu quero voltar para Sodoma e Gomorra irmãos Deus ali já estava dando escravo para Ló é viável isso qualquer um poderia ver tanto é que quando Abraão consegue trazer Ló e sua família e juntamente traz todo o povo de volta o rei de Sodoma e Gomorra falar com Abraão olha deixa eu te dar um presente o que Abraão faz? Abraão fala eu não quero nada de vocês mas por que? por que que Abraão aceitou a oferta do rei de Sodoma e Gomorra? mais uma vez Abraão é aquela pergunta que vem Ló você vai ficar aqui você está vendo que essa é uma cidade que qualquer um pode entrar e treinar novamente Ló estava preso a Sodoma e Gomorra Ló estava preso ao ritmo daquela cidade diz a vida que Ló tinha uma posição muito grande ele era juiz pense bem ele era juiz naquela cidade diz que ele ficava aos pontões da cidade irmão se ele era juiz ele tinha que julgar as causas ali e eu falo como é que Ló conseguia julgar uma causa e não sentar alguém de uma coisa tão abominável que era o homossexualismo naquele tempo que era as práticas eram terríveis naquela cidade a forma as adorações que eles faziam a outros deuses a matar crianças era terrível muito terrível naquela cidade mas Jó Ló era juiz daquela cidade e diz a vida que quando Deus falou eu vou destruir e fala com Abraão Deus manda três anjos para que vá até o Ló e vá por amor ao teu tio por amor à tia que ocorria a mensagem daqueles três anjos é bem clara sai dessa cidade porque Deus vai destruí-la sai depressa olha bem eles olha bem sai depressa dessa cidade porque Deus vai destruir parece que aquela notícia entrou no ouvido de Ló mas você vê que ele não tinha pressa para sair ele talvez percebeu que Deus ia destruir mas parece que ele estava dormindo porque aqueles anjos chegaram a tardezinha e na verdade aparentemente pelo jeito que ele falou sai depressa era para ele pegar as coisas pegar a família dele e sair naquele momento mas se você ler lá em Gênes você vai ver e Ló dormiu sossegadamente aquela noite sabendo que Deus podia destruir em qualquer momento o dom do Ló Ló dormiu ele estava tão preso aquela cidade eu não sei o que pendia Ló eu não sei a gente sabe que a esposa dele amava demais a cidade porque ficou consumida e está com sal de tanto que ela amava aquela cidade mas nós somos que Ló também amava porque ele não queria sair e principalmente em Gênesis que de manhã precisou porque os anjos puxaram ele por fora e falaram escapa-te pela tua vida teve que tirar ele a empurrões da cidade muitas vezes Deus nos dá ou permite que passamos por uma coisa uma coisa é você ser provado né outra coisa é você sentir na verdade a consequência dos teus próprios atos o final de Ló não foi um sinal bom o final de Ló não foi não foi muito bom ele perdeu né a esposa ali né a profeite um homem que estava acostumado a ter um nível de vida agora estava dentro de uma caverna e olha o que acontece diz que as suas duas filhas com medo que a descendência de Ló não fosse para a frente o que faz é dar uma bebida para o seu próprio pai e consumir um ato sexual como ele uma coisa terrível mas por que tudo isso aconteceu porque um dia o homem que viveu com o tio que amava né ao senhor a palavra de Deus fala se você lê Tiago fala que Ló era justo mas eu fico pensando talvez isso foi no começo porque a mente o que ele quando ele entrou e o Sodoma emolou na verdade o que o meu filho próprio ficou cego não conseguia escutar Deus não conseguia falar com Deus acabou o relacionamento de Deus saiu da rocha e a consequência de Ló é uma consequência tão tão feia né você vê que as suas boas filhas fazem isso é uma consequência daquilo de uma pessoa que realmente começa a sair do plano de Deus eu gostaria para terminar de falar essa mensagem eu gostaria de falar sobre Salomão um outro rei que Deus realmente Deus escolheu Salomão para reinar Davi tinha outros filhos mas Deus vai ser Salomão que vai tomar o teu trono e nós vimos que no começo a vida de Salomão irmãos que exemplo de vida nem que exemplo de humildade quando Deus foi falar com ele então chega para ele imagina você se põe no lugar de Salomão tem uma nação Israel para governar e agora Deus chega para você e fala assim o que queres que eu te faça irmãos imagina que ponto de amizade que você tem com Deus era uma amizade muito grande era uma amizade muito grande que Deus tinha por Salomão era uma intimidade muito grande imagina Deus chegar para mim e falar doce o que você quer que eu te faça e Salomão ele dentro daquela humildade ele falou Senhor eu só quero que o Senhor me dê sabedoria para estar diante desse povo para liderar esse povo para que esse povo não pegue contra ti para levar esse povo adiante foi um pequeno monte e Deus ele se alegrou aquele pedido ele viu o coração de na verdade o coração de Salomão era o coração humilde sem segundas intenções e Deus falou para ele eu não vou te dar isso não eu vou te dar sabedoria eu vou te dar riqueza como nunca se terá no mundo nunca se verá no mundo irmãos nunca existiu um homem igual Salomão com a sabedoria que ele tinha e nunca existiu um homem mais rico que Salomão pode existir agora os homens mais ricos da nossa era Bill Gates e outros aí que eu não sei em que números que dão de riqueza mas nunca serão maiores riquezas do que Salomão você vê nos filmes as minas do rei Salomão você vê naquele filme acho que Nacional Treasure que aquele tudo aquele final do filme que ele fala que um dos um dos das pessoas dos atores fala assim que aquele tesouro era muito grande para uma pessoa só e se você ver lá a maioria das coisas que tem são as coisas do Egito são as coisas é lá que mostra uma arca se mostra a arca mostra algumas coisas que ele fala que são os tesouros de Salomão que não conseguem se encontrar que de alguma forma estão enterrados ou foram roubados por outras nações mas a riqueza era demais ao povo da rainha de Sabá chegar o mundo inteiro que estava rodeado o lixo que estava rodeando ali Salomão onde ele estava em Israel via o poder aquele homem tinha muito ouro tinha muita prática tinha muitos animais e tinha sabedoria que realmente os homens ficavam de olhos abertos de ponta fresca para ele mas eu falo dessa forma a Bíblia fala tanto em 2 Samuel se você ler no capítulo 12 24 em 1º mês o 2º capítulo você vai ver como isso acontece por que que Salomão que foi um homem que Deus escolheu para reinar o final o final trágico é o final que nós sabemos que aparentemente só a eternidade que vai realmente nos falar mas pelos fatos da senteria que Salomão não teve exalação a não ser que ele se arrependeu de último momento mas uma das consequências que nós vemos o que que aconteceu com Salomão por que que ele caiu por que que ele era uma pessoa irmãos diz a Bíblia que quando Salomão procurava o Senhor diz que a presença do Senhor era tão grande dentro da 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 casa de Deus que os sacerdotes desmalhavam caíam o povo não aumentava a presença de Deus no tempo de Salomão quando ele entrava quando ele conquistava o Senhor e nós vemos Salomão cair tão feio duas coisas é o motivo da queda de Salomão duas coisas muito simples né a primeira coisa a verdade que ele caiu são a primeira coisa são no olhar Salomão tinha talvez ou se deixou levar nessa Bíblia você vai encontrar isso em um livro de crônicas que fala e Salomão se deixou levar pelo coração das suas mulheres eu falei do dia que Salomão teve mil esposas irmãos Salomão devia ser um homem se tinha ele não se continha em olhar para uma mulher e pelo fato dele ter a riqueza poderia ir e a posição ele falava eu posso ter essa mulher eu posso ter aquela eu posso ter aquela diz que ele tinha 200 cacatacum com bingas imagina 250 cerdas mais não sei quantas mas estamos muito lá ele vive ele sabe os mandamentos do Senhor e um dos mandamentos que Deus deu a Israel é esse não se ajunte nem se case com pessoas estranhas de outros países porque essas pessoas elas adoravam a outros deuses veja o que Salomão faz Salomão por amor a sua esposa olha o que ele faz ele não só adora os deuses dos amorreus os deuses estão convidas mas ele levanta altares a esses deuses para adorá-lo faz o povo de Israel adorar o homem que Deus escolheu para reinar o homem que tinha uma intimidade tremenda foi deixando a presença de Deus saindo a vida dele foi deixando irmãos de saber que Deus abomina quando você ou quando outra pessoa que adora ele passa a adorar outro deuses diz que Deus abomina isso diz que Deus ele abomina de uma forma tremenda e nós vemos que isso acontece justamente com com Salomão que ele começa a se levar a uma queda não é um erro que foi se envolver quase milhares aí de mulheres que fizeram com que adorassem a outros reis eles se voltaram a idolatria e Deus condenava não condena até hoje a idolatria quantas pessoas tem deixado Deus não porque estão adorando mulheres não isso mas muitas vezes adora outras coisas que tomam o lugar de Deus sabe que toma Deus já não tem mais a prioridade no coração das pessoas não outras coisas já é a prioridade outro dia alguém falou para mim assim mas eu preciso ter férias eu também preciso ter férias de ir na igreja de fazer a obra de Deus não existe isso não existe isso muitas vezes quando alguém vai na igreja porque não dá a pessoa está trabalhando ou a pessoa está enferma mas todo momento que podemos temos que dar um momento para Deus e a pessoa falou dessa forma não você sim tem que dar um momento da sua vida para Deus porque você é pastora eu falei não não é assim se você ama o teu Deus você vai fazer por amor você vai querer irmão se amamos assim nós queremos estar perto dele queremos adorar queremos conversar com ele agora quando não amamos é mesmo quando amamos o nosso esposo a nossa esposa você quem está do lado dele você quem está do lado dos teus filhos mas quando um dia não amamos é que não é o nosso divórcio não você é para um lado e para o outro não o outro tem que ser filial todos os dias salmão começou a ter isso ah espera um pouquinho senhor eu tenho que satisfazer o desejo da minha esposa e foi caindo caindo e caindo caindo na hidrolabria caindo cada vez mais a influência eu costumo falar que muitas pessoas falam não a influência não existe isso não importa se o outro é uma pessoa boa ou se é uma pessoa mal não vai influenciar eu creio influenciar eu creio tem um ditado aí fora que fala diz-me com quem tu honras e eu digo com quem tu honras é uma ditada do mundo mas a influência aqui na vida de Salomão pegou e pegou forte te garanto se ele tivesse casado com uma pessoa queira de Israel ele estaria numa situação diferente mas ele casou com a filha do rei do faraó a filha do rei do faraó do algega ela não adorava Deus ela adorava outro Deus ela adorava Adão ela adorava outros deuses e ela fez com que Salomão adorasse esses deuses e Deus se aborou com isso e olha o que Deus fala é engraçado irmãos que eu queria trazer isso para você nesta noite a vaidade de Salomão a palavra de Deus fala que vaidade é pecado é pecado mesmo porque a vaidade dele como rei se achou não é posso fazer isso Deus vai entender isso irmãos quem somos nós quem somos nós se não for a presença do Senhor nas nossas vidas né todas as coisas quem levou Salomão a vaidade dele e sabe o envolvimento dele com mais pessoas mas teve uma coisa muito mais triste que você encontra isso quando Deus fala para Salomão né no final ele já chega para ele e fala olha o seguinte tudo bem você não quer me servir eu não vou não vou falar mais nada com você porém deixa eu te avisar uma coisa por amor ao teu pai eu não vou fazer nada no teu reino mas na tua descendência escuta bem como o mais vivo do mundo em todos os tempos Deus fala para ele na tua descendência o teu servo o servo do teu filho vai pegar 90% dos teus bens e o teu filho vai ficar só com 10 e você vê você vê exatamente em segundas crónicas quem fala isso o filho de Salomão Roboão diz que o servo da casa dele luta com ele há uma briga há um envolvimento há uma traição e 90% dos bens da casa de Salomão passa para o servo e Roboão fica apenas com 10% e aí acaba assim né a parte de Israel aí quando eles vem saqueando todas as coisas de Salomão todo o ouro que ele tinha e Roboão fica só com 10% mesmo assim tem um grande não tem um final feliz muitas vezes sair da posição que Deus nos coloca não te só prejudica mas prejudica a tua descendência também né muitas vezes é uma coisa que que não vai talvez no começo você fala até agora está tudo bem Deus parece que não se importa comigo mesmo Deus não vai agir Deus é Deus e ele jamais vai mudar nós muitas vezes mudamos nós muitas vezes fazemos coisas que realmente não temos de pensar todos os momentos mas Deus não nos Deus o que ele quer para nós é melhor o que ele queria para Salomão era o melhor o que ele queria para nós era o melhor o que ele queria para Saúl era o melhor mas eu dei três exemplos daqui de pessoas escolhidas por Deus de pessoas que tiveram exemplos de Deus mas porque decidiram mandar em seus próprios conselhos veja bem Salomão escreveu três livros na Bíblia e ele escreveu provérbios ele escreveu eclesiastes ele escreveu cantalhos de Salomão e se você nem provérbios a maioria dos versículos dos capítulos é isso filho meu te arrepende toma cuidado com a mulher que não é liviana com a mulher que não é cristã então eu digo assim Salomão sabia da verdade mas isso que ele já não tinha mais força para lutar contra este problema e foi se afundando foi se afundando nessa noite eu gostaria de estar falando isso para você Pedro esteve com Jesus tanto tempo mas um minutinho só que ele saiu não só nessa passagem quando ele anda sobre o mar mas lembra quando ele o inimigo toma a boca de Pedro Pedro saiu com Jesus por três anos ao seu lado como invento por Jesus e ele deixa Satanás usar a sua boca para falar para Jesus então Jesus não vai a mulher para nós não não faça isso não vai o seu para ele para trás de mim Satanás o que está o que eu vim fazer eu vou fazer irmãos a salvação é uma coisa muito preciosa e eu costumo falar que não há muitos que vão subir para o céu bíblicamente a mentada da igreja vai ficar vai mesmo porque a salvação é uma coisa séria é uma coisa individual não adianta o filho não vai mais a mãe mas ao filho e o que o inimigo das nossas almas ele sabe disso que ele vai tentar nos atacar para que possamos sair de cima da rocha para que possamos sair do topo que o senhor nos colocou que possamos sair da vontade de Deus a vontade de Deus na nossa vida ele vai tentar tirar você salomão como ela era as colheres lão era as riquezas um lugar bonito saúl né era o ano eu não sei foi nem daqui como o nosso irmão reu que em nós quando já nascemos já nascemos infelizmente com o gins do pecado nas nossas vidas e para isso que o senhor veio para nos dar uma chance de libertação para que possamos nos corrigir para que possamos perseverar sabe na verdade que é Cristo para que possamos alcançar os céus mas não é fácil infelizmente o diabo sabe como é a sua parte fraca aonde ele pode tentar você e você pode cair infelizmente ele sabe mas tem um Deus que é grande que é aquele que nos segura que eu falei né graças a Deus tem uma parte da mesma que fala né que estamos em pé porque o senhor nos sustentou ele está nos sustentando para que possamos caminhar firme nessa noite eu gostaria de falar isso para você sabe essa mensagem é para mim é para você essa ação gravada vai ser colocada na internet eu tenho certeza que vai ser vista e ouvida por alguém e eu tenho certeza que quem tem investido atalho nessa mensagem é o que eu falo porque eu prego isso eu não prego para você mas eu prego para mim mesma porque se eu não viver essa mensagem não adianta sequer estar aqui seria hipocrisia da minha parte não adianta você não viver o que você está falando na palavra de Deus é o fracasso de muitos pastores quando você você vê muitos pastores que estão um auge lá em cima e de repente é um escândalo tão grande e eles caem de uma vez o que que aconteceu essa pessoa não estava todo momento na direção de Deus olha eu estive orando em alguma etapa da vida dele ele deixou vazar ele deu brecha e aquela brecha o diabo vem eu conforo o diabo quando ele lança uma seta sobre nós a palavra de Deus fala que nós devemos dar um escudo para nos proteger dos dados inflamados do diabo porque quando entra uma seta é como se fosse um tiro de escopeta faz um buraco desse tamanho quando entra mas faz um rombo tremendo quando sai a bala entra fazendo isso no corpo da pessoa então ela vai com medo tudo né quando você vê um buraco pequeno mas nas costas é um rombo assim que a seta de Satanás ele vê porque é um buraco mais fraco do cristão e ele tenta atingir justamente essa área eu não sei qual é essa área da tua vida somente é você e Deus que sabe eu convido você neste momento para que se coloque de pé eu gostaria de fazer essa oração e essa oração serve pra mim serve pra você e eu gostaria que nessa noite que o Espírito Santo de Deus fale da tua vida porque eu tenho certeza que nós estamos pregando isso se foi isso que Deus colocou nos seus corpos mas algum motivo tem é o que eu falei quando eu li aquele papelzinho no meu coração batou forte aquela palavra e eu falei Senhor eu preciso me ver Senhor se por um acaso se eu estou dando dreste de alguma forma Senhor eu preciso ver o que é que está acontecendo porque eu quero estar no trupulo eu quero estar dentro da tua vontade nem por um minuto eu quero sair da tua vontade Senhor que cada um de nós faça esta autonaz como que eu estou dentro de Deus essa noite como que eu estou será que eu estou no trupulo de Deus será que eu estou dentro da vontade de Deus será que por um momento eu estou me levando por alguma coisa será que os meus olhos estão sendo levados com os olhos de louco nos olhos de Salomão para outras coisas como filho pródigo como Sansão como Davi que caiu que o cidadão levantou irmãos nós somos homens iguais a essas pessoas não há diferença entre nós e eles nós vivemos o mesmo Deus nós vivemos o mesmo mundo em tempos diferentes mas as coisas acontecendo da mesma forma a comissão acontecendo da mesma forma o homossexualismo acontecendo da mesma forma o materialismo acabando com o mundo os deuses e a cada dia parece que tem uma nova religião no mundo mas o que é isso? eu sou mais de dentro e é Deus falando dessa forma eu quero você na minha vontade será que você está dentro da minha vontade? depois você não vai chorar mais tarde falar meu Deus por que isso aconteceu comigo eu quero fazer uma coisa é você com a aprovação de Deus Deus tem a aprovação na tua vida outra coisa é você acaba as consequências dos teus atos porque muitas vezes se oferecemos a Deus a coisa mais fácil é de se oferecer a Deus a coisa mais fácil com o homem carnal igual eu você tem um espírito de Deus na nossa vida mas também tem a carne que germina que luta a Bíblia é uma luta do espírito contra a carne diária não sei não que eu gostaria que você fizesse a cena ao donar Deus quanto tempo Deus está me pedindo para o Senhor será que eu estou no tratamento na tua vontade Senhor será que eu continuo a ouvir tua voz eu tenho vontade de conversar com o Senhor eu tenho vontade iniciando com a presença será que é a mesma vontade hoje é a paz diz quando você ama o Senhor esse amor aumenta cada dia aumenta cada dia eu quero mais de Deus eu preciso mais de Deus eu preciso de combina com Deus aleluia Deus tem uma outra coisa nesse momento eu não estou aqui para julgar você porque a Bíblia fala que nós devemos julgar ninguém e quem sou eu para julgar mas eu tenho certeza absoluta estamos aqui em poucas pessoas mas o Deus em Píblia quer esta mensagem aleluia de alguma forma entre as nossas vidas e Deus nos está nos alertando porque Deus nos quer cada um de nós de uma única presença dele porque Deus nos ama muito mais do que nós podemos entender aleluia com o Pai aqui estamos na tua presença nesta noite Senhor e aqui temos ministrado aquilo que o Senhor colocou no nosso coração Pai queridos que muitas vezes Senhor somos muitas vezes fracos Senhor muitas vezes vacinamos a verdade diziam como Pedro muitas vezes olharmos Senhor ao Pai para os problemas Senhor para as turbulências que vem sobre as nossas vidas de alguma forma Senhor unido seu poder é de nós e parece que o Senhor começamos a afundar o Senhor Muitas vezes, Senhor, o mundo oferece tantos pratos lindos, Senhor, para nós. Que é tão difícil dizer não. Pai, eu vou te pedir nessa noite, Senhor. Primeira vez que pela minha vida, Senhor, é toda a vida dos meus irmãos. Pai, eu vou te pedir, Senhor, que não se lamentasse, Senhor. Que não se lamentasse, Senhor, que não se sustentava com a mão forte. Não deixe os irmãos do nosso lado. Não deixe cair o Senhor, como cair o Senhor, como cair o nosso, Senhor. Como cair o Senhor, o salve, o Senhor, a tua espécie para todo o teu Espírito sobre eles. Pai, nós também temos o teu Espírito sobre as nossas vidas. A chuva do Senhor, nos mantemos fios. Amplia esta fé no nosso coração Senhor, que este amor para onde possa multiplicar a cada um dia, Senhor porque assim gostaria que o Senhor ainda está diante da tua presença e te peço, Senhor vá no entanto e deixe também o coração de cada um que está e fala, Senhor fala nesses corações fala no meu coração aquilo que o Senhor toma foi para nós, vocês filhos das nossas famílias, Senhor aquilo que fizemos que você já mantém das nossas famílias, não para o mal eles não param, Senhor pela nossa humildade, pelos nossos erros ajuda nos acertar, Senhor ajuda nos a fazer a tua vontade, Pai fica conosco por esta noite e toma de conta das nossas filhas, Senhor para te não aceitar, Senhor o Deus das nossas filhas segurando nas nossas mãos para que não caminhamos para que possamos estar em terra andando para ti a dor e a pessoa toda a nossa fé, Pai pelo nome de Jesus para onde nós oramos e já te agradecemos amém, 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 amém que Deus possa estar em casa a cada um de nós tem essa mensagem concentrada no teu coração de uma forma diferente levando Deus que te puxou a orelha a mão e que Deus te ama que Ele não quer que você caia Ele não quer que você não aceite como esses homens vacinaram homens é ser separados por Deus Mas que se deixaram cair Ou se influenciaram Por alguma coisa E isso lhe custaram Muitas vezes a salvação Amém, aleluia Nesta noite nós gostaríamos Que os irmãos possam sentar